Música Solene Missa cuja saída focalizamos, abre as cerimônias do dia de Delfim Moreira. A viúva Delfim Moreira, acompanhada pelo seu filho, Sr. Antônio Moreira da Costa, pelo seu doutor José Alcides Renó Mendes e autoridades, dirige-se ao local onde se localiza a arma do ilustre e saudoso homem público. Música Faz uso da palavra o doutor Solon Siqueira Ribeiro presidente da Câmara de Santa Rita do Sapucaí. Música Fala também o doutor Walter Cabral, meritíssimo juiz de direito da vizinha cidade de Itajubá. O ilustre magistrado que compareceu especialmente a estas solenidades é um dos tantos homens públicos aqui nascidos. O doutor Walter Cabral presta expressiva homenagem à viúva de Delfim Moreira. Música Em nome do grupo escolar Delfim Moreira, fala a gentil menina Marlí de Castro a respeito do grande dia. Nesta arma, erigida em homenagem ao grande vulto da nacionalidade, são depositadas pelas alunas dos grupos escolares da cidade, flores. O povo de Santa Rita do Sapucaí prestigia todas as cerimônias com a sua presença. Música A viúva e o filho do saudoso estadista recebem as homenagens de representantes de todos os setores da vida pública. Música Neste local será inaugurado o novo calçamento da avenida Delfim Moreira. Cabe a dona Chiquinha Moreira o corte da fita simbólica com que se entrega ao tráfico o sistema blocret de calçamento. A população acorreu ao local para observar o melhoramento que se teve à atual administração municipal. Música Na ocasião tenho a oportunidade de falar ao doutor José Alcides Reno Mendes, prefeito municipal, cuja administração tem sido uma das mais profícuas para todo o município de Santa Rita do Sapucaí. Inúmeras são as realizações do chefe do executivo local, profundo conhecedor dos problemas da cidade e do município. Música A oradora seguinte é a professora Dona Maria Aparecida Paiva, do grupo escolar Delfim Moreira. Música Em nome dos moradores da avenida Modernizada, fala o doutor José Junqueira, que agradece ao prefeito municipal pela realização de tão importante melhoramento na movimentada via pública. Música O filho de Delfim Moreira, cujo dia é festivamente comemorado, agradece como ouvido pelas manifestações dirigidas à figura do seu ilustre progenitor. Música No programa de solenidades está incluído um grande desfile, cuja abertura cabe ao grupo escolar Delfim Moreira. À frente dos alunos, faz difíceis evoluções uma graciosa baliza. Música Os alunos do estabelecimento de ensino transportam, numa carreta especial, o retrato de Delfim Moreira, homenageado especialmente no dia que é dedicado à sua memória. Música Continua o atraente desfile, acompanhado pela curiosidade de grande massa popular. A brilhante parada passa diante do local onde se encontram as autoridades e convidados especiais. Música Apresenta-se a seguir a escola normal de Santa Rita do Safucaí. Salientam-se nesta altura as balizas que fazem as mais variadas evoluções, fazendo-se admirar por quantos assistem à passagem da juventude escolar pelas ruas da cidade. Música Continuando o desfile de estabelecimentos de ensino, passa a representação da escola Nossa Senhora de Fátima, que se apresenta com garbo e harmonia. Música O último estabelecimento escolar a se apresentar no desfile é o Colégio do Instituto Moderno de Educação e Ensino. É digno de admiração ou entusiasmo com que a mocidade de Santa Rita do Safucaí participa destas comemorações programadas pelo dia de Delfim Moreira. Um espetáculo que arrebata pela vibração cívica que encerra em todo o seu desenrolar. Com o garbo marcial que lhe é característico, o tiro de guerra 118 encerra a parte do programa dedicado ao desfile. Os jovens que cumprem seus deveres para com a pátria não poderiam faltar nesta apresentação pública no dia de Delfim Moreira. Música As autoridades municipais e pessoas de destaque da sociedade local confraternizam com todos aqueles que colaboraram com seus esforços para a execução da obra em que se utilizou o bloc frete, produzido pela prefeitura. Uma inovação de resultados compensadores que justificou amplamente a iniciativa do executivo municipal. Música 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 Música